Oiê! Maíra Alves aqui. E hoje o assunto é sério, vamos falar sobre biometria? Muita gente ficou confusa lá na hora da votação sem saber se a biometria estava cadastrada ou não e como que deveria ser feito lá na hora da votação. Então aqui eu vou te mostrar direitinho o que você deve fazer para não enfrentar perrengue lá no dia 30 de outubro, que é o segundo turno das eleições, com o leitor biométrico. A Justiça Eleitoral tem alguns tipos de terminais dos mesários que é onde é feita a leitura biométrica. Olha só, tem os terminais das urnas 2009 e 2010. Tem também um das urnas 2011 e 2013, que é bem semelhante aos terminais das urnas 2009 e 2010. Mas o leitor é assim ó, retangular, viu aí? Já na urna 2015, o leitor é oval na frente. E tem o da urna mais nova, que é a modelo 2020, que é essa que está aparecendo aí na tela para vocês agora. Esse terminal aí é o da urna 2009 e 2010, olha só, essa luz azul aí que vocês estão vendo indica o momento que você deve colocar o seu dedo no leitor biométrico, viu aí? Mas lembrando que é sempre bom você guardar a orientação da mesária ou do mesário da sua sessão eleitoral para dar início a esse processo, beleza? Então falou ali que pode posicionar o dedo, deu ok, então fechou, tá lindo. Se você pegar o modelo 2020 da urna, tu vai dar de cara com esse terminal lindão aí. Ó, com a tela touch, coisa linda tecnológica. A luz laranja, olha só, indica a hora que o terminal está pronto para recolher a biometria. Viu aí, ó? Se você colocou o seu dedo e a luz ficou verde, então pronto. Partiu para o braço, pode votar, sem complicação, tá tudo certo. Mas se você colocou o dedo e a luz ficou vermelha, então é porque a sua digital não foi reconhecida pelo leitor biométrico. Mas Maíra, eu tenho a digital cadastrada, como assim a minha biometria não foi reconhecida? Então, você ainda pode tentar mais quatro vezes, se a sua digital não foi reconhecida na primeira nem na segunda tentativa. Pois é, Maíra do futuro teve que vir aqui e corrigir uma informação que a Maíra do passado deu. Acontece que, ao todo, você só tem direito a quatro tentativas de leitura biométrica, ok? Não são cinco nem seis, igual a Maíra do passado falou para vocês. Que burro, dá zero para ele. Maíra, espero que você tenha mais atenção da próxima vez. Agora, eu vou te mostrar alguns erros mais comuns que são cometidos lá na hora de colocar a digital no leitor biométrico. Se você usar apenas sua ponta do dedo. Gente, pelo amor de Deus, a gente não faz isso nem no celular, né? Enfiando a ponta do dedo assim? Não, por gentileza. Não, Deus, por favor, não! Então, essa forma de colocar só a pontinha da digital está completamente errada. Tá certo? Ó, tem essa outra forma, que é ultrapassando o dedo do leitor biométrico. Ele é grande assim porque existem dedos que são pequenininhos, tem dedos maiores, então ele se adapta ali a vários tipos de dedo. Mas não é porque ele é um espaço grande para colocar o seu dedo que você deve utilizar ele todo. Então, é só ali onde tem mesmo o leitor biométrico, você não precisa colocar o seu dedo lá na frente para a sua digital ser reconhecida. Estamos acordados aqui sobre esse assunto? Agora, eu vou te mostrar o jeito que você deve fazer. Olha só. Ó lá, a primeira linha do seu dedo deve ser posicionada no início do leitor biométrico. Essa linhazinha, bem aqui, ó. A primeira que você tem, depois da sua unha. Ó lá. É só isso. Lá no e-título, você consegue conferir se a sua biometria foi coletada ou não. A Justiça Eleitoral firmou parceria com diversos órgãos para recolher essas leituras biométricas. Então, é bom você dar uma olhada lá no seu e-título para saber se você também não faz parte desse bonde aí. E se lá no e-título você viu que a sua digital não está cadastrada, tudo bem também. É sobre isso. Vida que segue. A diferença é que lá no segundo turno, quando você estiver na sessão eleitoral, em vez de você usar o leitor biométrico, usar a sua biometria, você vai ter que assinar o caderno de votação, assim como faziam os incas. Fechou, é nóis. Espero ter ajudado e até o segundo turno. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Adeus.